Pois bem, nós vamos agora trabalhar com a tonalidade das trilhas. Vou mudar a tonalidade aqui de 4 trilhas MIDI. Vou selecionar elas que eu quero piano, baixo, sax e pad. Eu vou vir em Process, Transpose. Na guia Transpose, você vai me perguntar quantas notas eu quero que soba ou desce. Aqui ela está me perguntando através dos números. Então, na guia Monte é o seguinte, se eu aumentar 1, no caso a música está em Dó. Se eu aumentar 1, ela vai para Dó sustenido. Se eu aumentar 2, ela vai para Ré. Se eu aumentar 3, ela vai para Ré sustenido. É cromático. Se eu aumentar, se eu colocar aqui diatônico, aí vai ser cada número a mais, vai ser um tom a mais ou um tom a menos. No caso aqui, colocar diatônico, um a mais. No caso vai para Ré. Vamos lá. Vamos play. Vocês observaram que o tom foi mudado. Ok? Aí fica o seu critério aí. Está... E aí E aí E aí E aí